Sei que me queres, sei que me adoras, Perdidamente, tu me procuras, Com tuas juras, inútilmente, Não vês que este amor é impossível, Não posso querer, Não vês que este amor é loucura, Só traz desventura, Por outro amor, chora esta dor, Sem que não vem, Apantomado e desprezado, Eternamente, não te amarei, Não me procure, nunca mais, Um coração, só de amor, paixão, Sei que me queres, sei que me adoras, Perdidamente, Sei que me buscas, E sei que curas, inútilmente, Não vês que este amor é impossível, Não posso querer, Não vês que este amor é loucura, E traz desventura, Por outro amor, Chora esta dor, Sem que não vem, Abandonado e desprezado, Eternamente, Não te amarei, Não, não me procure, Nunca mais, Coração, Só tenho uma, Paixão, Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto